... ... Vão crer, é preciso ver. Jesus fora do banco todo mundo. É assim, só é reincidente. Dar instruções a um treinador espulso a um jogador que vai entrar em campo. Isto é completamente proibido. Ele tem que ser castigado. Isto não é preciso. Isto não é preciso fazer pressão. Acho que o Sporting não deu a falar no assunto. A questão é quantos jogos é que ele vai lá e fecha os pés-a-olves. O Benfica sem Jesus no banco indiferente? Com certeza. Qualquer pessoa, qualquer equipa que vai jogar contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto, contra que equipe for, prefere que o treinador não esteja no banco. Não sou hipócrita. É evidente que sim. Mas a culpa dele não é de mais ninguém e ele é que criou o problema. Não fui eu que criei o problema nem o Sporting. Ele criou o problema. O Paulo Andrade parece que desconhece os cantos da SAD. Os castigos não são suspensão. Pode ser repreensões. Há uma... Está a ver como você está a pressionar. Está. Vocês vão levar a semana toda a fazer isto. Vocês vão levar a semana toda amanhã o vosso representante da SIC. Não. Oh, Paulo Andrade. É reincidente em quê? Diga lá. Em que é que é reincidente? Sabe o que é que aconteceu? Sabe o que é que aconteceu? Não sabe. Também está a dizer que é pelos lábios. Eu conheço quem que se sabe a ler lábio vai entrar em campo. Oh, Paulo Andrade. Que eu não vi. Eu estou vi. Espero pelo relatório do árbitro. Claro, vamos todos esperar. E sei que ele falou com o ladjón. Está a ter o comportamento errado. Isso é outra questão, Paulo. É outra questão. Agora, já está a dizer que ele vai ser condenado. Não sabe a quantos jogos. Isso vi eu. Não. Eu também vi. Você parte do princípio. Mas porquê que parte do princípio? Sim, pode ser castigado. Não estou desacordando. Não estamos não. Acabou-se. O que é que eu disse? Oh, Paulo Andrade. Faça o lábio. Andem lá para as suas imagens e vejam o seu ladrón. Você ouça um bocado. Você só sou de si próprio. Você está tão convencido. É que são capazes de andar para trás. Para mostrar o pelo é que tem que ser castigado. Você disse que foi ele que lhe vai ser. Quantos jogos são? Quantos jogos? Claro, mas basta um para não jogar no Sporting é a pergunta da Andréia. Pois é o Sporting. É o que você quer. Você quer. É o Zuz fora do banco. Já disse. Mas pode ter uma surpresa. Pode ter uma surpresa. Pode ter uma surpresa. Já voltaremos à conversa para a gente.